Você possui negócios voltados para a área gastronômica? Já parou para pensar que com um vídeo apresentando a sua casa e pratos através do YouTube, além de trazer mais clientes ao seu negócio, dá para ganhar também do YouTube? Sabemos que o YouTube paga milhões de dólares todos os anos para canais através da audiência que alcançam. E para que um canal tenha sucesso, são necessários vários requisitos. Mas os principais são 1. Nicho barra assunto de interesse e ou necessidade de pessoas. 2. Diversidade de informações barra conteúdos. 3. Frequência de vídeos postados pelo canal por semana. 4. Qualidade dos vídeos, som e imagem. E partindo desses princípios, certamente o canal Brasil For Food se consolidará como o maior canal de bares e restaurantes do Brasil. Nicho barra assunto do canal. Bem, comer é uma necessidade de todo ser vivente. E sejam eles entusiastas, frequentadores de restaurantes e bares. Ou até mesmo quando estão turistando por alguma cidade. Ou seja, todos são clientes em potencial. 2. Diversidade de conteúdo. Ou seja, de vídeos. Já estamos atuando nas principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Curitiba. E trabalhando para montar equipes em muitas outras cidades brasileiras. 3. Frequência dos vídeos. Da mesma forma que você está vendo esse vídeo agora, centenas de outros donos de bares e restaurantes também estão. E isso garante que todos os dias um vídeo novo seja produzido e postado no canal. Segundo últimos dados, temos cerca de 1 milhão de estabelecimentos no segmento atuando no Brasil. E isso garante ao canal Brasil For Food gerar vídeos por muitos anos. Ou seja, frequência haverá em nosso canal. 4. Qualidade dos vídeos. Atuando nesta área cinematográfica, sabemos que a tecnologia dos equipamentos, de som e vídeo só melhoram a cada ano. E nossas equipes de produção são selecionadas pela qualidade do trabalho. Tanto da parte técnica, quanto compromisso profissional. Aqui fechamos o primeiro entendimento. Que é... Desenvolvendo um bom vídeo de seu negócio, sua imagem perante o mercado só tem um rumo. O crescimento. Produção do vídeo. Assim que você fizer o investimento no botão abaixo, entraremos em contato por telefone para marcarmos o dia da gravação. Os vídeos seguem diretrizes do YouTube, quanto às imagens e músicas usadas, se protegendo de qualquer problema de direitos autorais. Os vídeos têm uma duração média de 5 minutos para que as pessoas assistam até o final. É muito importante que no dia da gravação, o chefe da casa capriste na produção dos pratos, drinks e sobremesas, para extrairmos a melhor imagem possível. Após o dia da gravação, temos de 10 a 15 dias para editar o vídeo e enviarmos para você aprovar. Para só depois publicarmos no YouTube. O seu vídeo no nosso canal ficará para sempre publicado, fortalecendo a lembrança da casa e do prato abordado pelos anos seguintes. Ah, inclui também as legendas em vários idiomas para que sejam assistidos no exterior. Agora vem algo que você nunca viu. Sabe aquelas propagandas que existem nos vídeos que assistimos no YouTube? Pois então, empresas pagam para o YouTube para ter uma propaganda em determinados vídeos. E do montante que o YouTube fatura, ele repassa para o canal criador do conteúdo Uma Quantia. Nós, do canal Brasil For Food, entendemos que uma ótima forma de termos uma parceria será compartilhar o valor que faturarmos com quem acreditou em nossa ideia desde o início. Ou seja, os nossos primeiros investidores, os primeiros 100 restaurantes investidores, terão direito a receber 33% do valor monetizado com o vídeo de sua própria casa. Após os 100 primeiros, a comissão será de 10%. É muito importante ressaltar que pelo fato de vendermos nosso produto barra serviço de forma digital somente, podemos fechar esses 100 investidores facilmente. O poder de alcance da internet não deve ser nunca subestimado. Exemplo, supomos que o YouTube pague por seu vídeo 10 mil reais a cada 1 milhão de visualizações em um ano. Após um ano de seu vídeo publicado, você recebe 3.333 de participação nesta parceria. O direito ao valor será de dois anos. Após esse período, poderemos fazer um novo vídeo da sua casa na época, falando de um outro prato, drink, sobremesa, com um novo contrato. É muito importante ressaltar que existem canais de gastronomia que chegam a bater 30 milhões de visualizações em um só vídeo. Então faz as contas aí e veja o quanto pode ser um ótimo investimento, pois além de ter uma propaganda audiovisual no YouTube, o que certamente vai levar cada vez mais pessoas a casa, você ainda vai faturar conosco no canal Brasil For Food. Você ganha em duas vias. Por parte da filosofia do canal, também doaremos 10% do valor monetizado do seu vídeo para instituições de caridade no Brasil. Inclusive, pedimos a você que determine qual instituição deve receber, caso queira. Pronto! Mensagem rápida, clara e objetiva. O quanto antes a sua inteligência lhe ordenar a agir, mais cedo vossa recompensa virá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho